Mais próxima, tá certo? Os candidatos inscritos para o vestibular 2023 da Federal já podem consultar o comprovante de ensalamento para a prova que acontece nesse domingo. Importante se agilizar, deixar tudo organizadinho, vai certo, né? Que não dá para perder a hora de jeito nenhum, veja aí. Estão inscritos para o processo seletivo deste ano 38 mil candidatos. 35 mil disputam vagas aos cursos da Universidade Federal do Paraná. O restante busca aprovação no curso de formação de oficiais da Polícia Militar. A prova vai ser aplicada no domingo em 11 cidades, 10 são paranaenses. O ensalamento está disponível no site do Núcleo de Concursos da Federal e precisa ser entregue e impresso pelos participantes. Depois de dois anos, o vestibular volta a ser realizado em duas etapas. A do dia 23 começa às duas horas da tarde. Os portões serão abertos meio-dia e 40 e fechados uma e meia da tarde. Os candidatos vão ter 5 horas e 30 minutos para terminar o teste. A segunda fase está prevista para os dias 4 e 5 de dezembro. Neste ano, a UFPR teve um aumento de 6% no número de inscrições. Na verdade, o vestibular, como deve ser, ele não tem surpresas. Ele é sempre aquele sistema que os colégios, as escolas públicas também conhecem, no ensino médio, para que ninguém seja surpreendido.